Bom pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui Minha serra tico-tico aqui, eu tô fazendo uma bagunça aqui Tô montando uma mesa Uma mesinha bem simples, com um pedaço de madeira Que a gente acha aqui em casa ou na rua Uma espessurazinha boa A madeira que eu tô usando aqui, deve dar Deixa eu ver aqui, eu achei aqui no terraço Dois centímetros Tá com dois centímetros Então eu achei essa madeira E achei essa tábuazinha de guarda-roupa Aquelas que acham na rua também O pessoal joga fora MDF Eu vou fazer uma mesa Uma mesinha pra colocar meu 817 O acoplador e a bateria, vai sobrar espaço Pra me inscrever eu não vou usar ela Vou usar uma prancheta Tá, não há necessidade de ficar Colocar aqui, vou usar a prancheta É bem simples, pequenininha Porque pra carregar Às vezes de bicicleta ou a pé fica mais fácil Então tá aqui, eu já cortei quatro pedaços dessa madeira De 80 centímetros cada uma Eu não sei como vai ficar ainda a altura Vai ficar uma altura legal Se estiver muito alto eu corto Porque eu não quero muito alto Aí eu corto os pés, antes de alinhar os pés eu vou cortar Eu corto e alinho depois na posição do chão Aqui eu, como eu vou usar ela aqui Eu tenho que tirar essa medida aqui Da madeirinha pra cá Daqui eu tenho que estar com ela Porque ela vai girar, ela vai abrir assim Então Eu tenho essas duas madeiras Então eu tenho que deixar um espaço Aqui né Pra colocar, pra fazer cortar outra madeira Eu cortei a outra madeira E ela vai ficar assim né Beleza Então aí vai ficar rente a madeira aqui Não pode ficar pra fora Não fica feio Então tem que atentar isso na hora de tirar a medida Você colocar Porque as duas vão ficar unidas Ela vai abrir assim né Um X Vou fazer um furo aqui Vou botar um parafuso pra ela abrir assim As duas E vai ficar igual um cavalete Um cavaletezinho E essa peça vai entrar por cima Aqui eu vou botar duas Duas travessinhas pra travar E é isso simples Bem simples mesmo que eu quero Então eu não vou gastar É custo zero Apenas o parafuso que eu não tenho aí Aquele parafuso de Que eles colocam em portão Vem comprar dois Mais ou menos uns 60mm Aqui de comprimento Dos dois E os parafusinhos pequenos pra mim Prender essa madeirinha né A madeirinha que vai entrar aqui Vou entrar aqui A outra do outro lado São quatro madeirinhas E outra lá Então eu tô Adiantando isso aqui pra amanhã Eu comprar os parafusos Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês Bom pessoal Tá aí Alguma parte já fiz Furei Fiz um furo 5mm E entrei com a broca de 10mm Depois pra fazer o abaulado Pra o parafuso entrar Ficar Por dentro Bom pessoal Tô continuando aqui Tô montando a mesa Né Pra carregar junto com o QRP E o acoplador Então Tô parafusando aqui Já As travas Aí pessoal Devagarinho Tá saindo Tentando fazer o melhor possível Não sou carpinteiro Mas tô tentando fazer o melhor possível Aqui Tá Aliás Tá ficando Alinhado Tertinho Vamos ver Aí pessoal Mesinha pronta Tá Vê se vocês gostam Isso aqui é tampão Né Como eu falei De guarda roupa Com alguns parafusos velhos Que eu achei aqui em casa A madeira É madeira de Madeira que sobra Das coisas aqui Tá E ficou Ficou em pé Agora eu vou botar as travas embaixo Pra poder ficar melhor Depois eu mostro pra vocês Completo Tá aí pessoal Muito simples Mas ficou boa Eu acho que sim A mesinha tá pronta Vou botar o tampão Pra vocês verem Como vai ficar Aí Não gastei um cental Só luz Pra fazer Aí Prontinha Luxo Quer dizer Encaixadinha aqui Tá pronta a mesa Prontinha Agora eu vou botar Os equipamentos Pra ver se vão ficar legal Vai tá aí Não pessoal Tá aí Porque eu preciso Não preciso mais do que isso Agora Só isso resolve já Banquinho tá ali A altura excelente Pra manipular Tá aí Vou mostrar pra vocês Aí Caso vocês queiram fazer É muito simples Não tem segredo algum Só falta agora Invernizar a madeira Se eu for fazer mesmo Nem sei se eu vou fazer Mas eu acho que Ficou legal Dá nota aí Pra mim No carpinteiro Eu não sou carpinteiro Não Mas Quebra o galho Quebra o galho Abraço pra vocês Curta o vídeo Manda pra frente